Agora meio-dia, 12 minutos, tem assunto comunitário na edição de hoje também. O secretário de obras aqui de Cascavel deu uma entrevista coletiva hoje pela manhã para fazer uma prestação de contas sobre o trabalho nos bairros aqui da cidade. Foi uma entrevista longa, de mais de uma hora, que a nossa equipe também acompanhou hoje pela manhã e agora vamos saber quais foram os principais temas, assuntos abordados então nessa prestação de contas da Secretaria de Obras de Cascavel à população da cidade. Daiane, você que acompanhou todos os detalhes pode trazer agora com o pacotão. O que é que o secretário falou? Tem coisa boa por aí? Tem justificativa daquilo que ainda não foi feito? Daquilo que está atrasado em Cascavel? Qual é o panorama, minha amiga? Vamos falar com o pessoal da região norte, né, Valdinei? Tem região norte de Cascavel, Tarumã, região do Interlagos, as ruas Balzac, José Piaget, todas aquelas ruas que nós mostramos aqui na tela do BG com problemas, obras paradas há mais de um ano. Tem a rua Homero também, que foi a nossa mais recente reclamação dos moradores ali da região do Tarumã, Interlagos, que ligaram pra gente, a gente foi mostrar a rua sem asfalto, todos os problemas causados ali para os moradores, para as crianças que vão pra escola. O secretário falou sobre isso, viu, Valdinei? Deu detalhes a respeito de retomada dessas obras, todo o realinhamento de preço, ou seja, os valores que faltavam para o pagamento do asfalto, pagamento do paver, de outros detalhes ali da obra que estavam faltando para que a empresa, de fato, retomasse esses trabalhos, todos esses encaminhamentos que faltavam, eles foram dados. A obra vai ser retomada, a obra vai começar. Essa foi a garantia dada aí pelo secretário de obras, o secretário Sandro, na manhã de hoje em conversa com toda a imprensa, e o prazo já é a partir ali do início de dezembro, para a retomada dessas obras e a garantia também de que a Rua Omero seja feita. Eu solicitei que a empresa fosse lá fazer essa manutenção de forma emergencial, porque as chuvas de setembro, outubro, acabaram danificando a entrada das pessoas. Parte da obra do Tarumã já está com a base pronta, já está com meio fio, já está com drenagem. Estamos solicitando para a empresa que ela conclua essas ruas que já foram iniciadas, justamente para não ter retrabalho. As máquinas foram lá, sim, na semana passada, fazer essas melhorias para que as pessoas pudessem entrar nas suas casas. E agora, com as publicações desses reequilíbrios, a empresa já está habilitada a voltar os trabalhos e concluir a obra. O município teve que buscar recursos fora das suas receitas próprias, fora da sua arrecadação, para estar cumprindo, então, reequilibrando esses contratos. Então, é uma questão financeira. O município sabia desse reequilíbrio e demorou para você conseguir a fonte, o recurso necessário para estar, então, reequilibrando esse contrato. Peço uma paciência para a população, tanto do Tarumã quanto do Lago Azul. As obras vão sair, essa Rua Homero já está contemplada no contrato. Nós vamos conseguir concluir esse contrato que está pendente. Realmente, não foi uma escolha do município esse contrato ficar pendente. Podemos dizer que foi uma infelicidade. Durante a pandemia, nós ainda tivemos também outros contratos que foram afetados, porém, a empresa conseguiu concluir, está ainda tramitando reajustes devido ao aumento desses materiais, está tramitando ainda a prefeitura. A pandemia não só influenciou essas obras de asfalto, como também em outros setores, mas tanto a Rua Piagê, o pessoal da Rua Homero, os munícipes lá, os moradores lá, podem ficar tranquilos. O município vai concluir esse contrato. A população irá receber esse asfalto tão importante, essa melhoria tão importante para a vida das pessoas. É, desesperados, na verdade, semana passada, essa semana, entraram em contato com a gente, moradores dessas duas ruas que o secretário citou aí, questionando o município. Pois é, há quanto tempo nós vamos ficar, já estamos, e quanto mais tempo nós ficaremos com a situação das nossas ruas dessa maneira. Eu acho que, devido à pressão da comunidade, da própria imprensa, houve, então, essa postura do secretário de obras aqui em Cascavel em justificar, em trazer de uma forma bem clara, objetiva e sincera à população de Cascavel como está o andamento dessas obras e o que será feito. Acho que o como está a gente sabe, né? Porque a gente está mostrando sempre. Agora, o que é que vai ser feito para resolver? O que é que vai ser feito para solucionar? Tem outro, outro drama, povo que vive lá no Lago Azul. Essa, ó, essa é uma demanda antiga. Você já deve ter visto várias vezes o Valdinei e a equipe aqui do Balanjo Geral falando, povo do Lago Azul não aguenta mais, povo do Lago Azul quer que termine a obra de asfalto. Falou sobre isso também, Daiane, não? Falou sim, Valdinei, falou e deu prazo, inclusive, para que a obra seja concluída. Essa obra do Lago Azul, o prazo é 13 de maio, prazo final para a entrega dessa obra. Assim como o pacotão ali do Tarumã, do Interlagos, que deve ser entregue ali no mês de abril, 12 de abril foi o prazo dado ali pela empresa, o pacotão de obras, as ruas inclusas ali no Lago Azul, elas também fazem parte da mesma empresa, o mesmo contrato. Por lá o prazo foi um pouquinho estendido, em um mês, vai ser ali, segundo a Secretaria, em 13 de maio, e a retomada também já está marcada já para os próximos dias. Já foi publicado, nessa semana, o reequilíbrio econômico financeiro da parte civil, já do contrato do Lago Azul. Nós temos, então, um aumento nesse contrato de R$ 627 mil, em relação à parte civil. O que é a parte civil? É a parte de tubulação, é a parte de drenagem, é a parte de calçadas. Houve, desses R$ 627 mil, um aumento muito expressivo no paver. O paver, em relação a 2020, 2019, quando foi feito o orçamento dessa obra, teve um aumento muito grande devido ao próprio cimento e o próprio custo de transporte e de fabricação. Então, basicamente, esse custo de R$ 627 mil, ele tem uma grande porcentagem em relação ao paver, que serão feitas as calçadas. O município hoje, toda a obra que o município faz, toda a implantação, todo o alargamento de rua, o município faz as calçadas na frente das propriedades dos moradores. Então, esse aumento da parte civil teve uma expressão muito relativa à calçada. E a parte do reequilíbrio do CAP, que está em andamento, aí, para publicação, no Diário Oficial do Município, entre hoje e, no máximo, terça-feira, nós teremos, aí, um aumento de R$ 466 mil nos derivados de petróleo. É a emulsão, que é usada para fazer a pintura da camada asfáltica e o próprio asfalto, a fabricação desse asfalto. O prazo, o novo prazo, aí, para o término das obras do Lago Azul, então, será dia 13 de maio, né, mês 5. Então, dia 13 de maio ficou, então, a expectativa para a finalização desse contrato do Lago Azul. Tá, então, o prazo reafirmado pelo secretário de obras, Sandro, ele que falou com a imprensa na manhã de hoje, deu detalhes esclarecendo os possíveis motivos para esses atrasos nas obras. E outra garantia, ali, para o pessoal do Lago Azul, Valdinei, é a rua em que os trabalhos irão novamente começar. Rua Lagoa de Freitas. Será por ela que os trabalhos recomeçarão e previsão aí de conclusão ali no Lago Azul para o início ali de maio, né, até a primeira quinzena ali de maio do ano que vem, as obras finalmente concluídas. Esse foi o prazo dado pela secretaria e as explicações também mostradas, esplanadas na manhã de hoje. Claro que a gente vai seguir atento por aqui, né, Valdinei, porque as reclamações são frequentes, as cobranças são frequentes e ali no Tarumã, por exemplo, né, um ano a obra parada. Um ano os moradores sofrendo, né, por essa paralisação. Eu volto aí com você. Ô Cícero, dá pra gente fazer o nosso calendário, né? Porque madrugou do dia 13 de maio, a equipe do Balanço Geral da RIC TV tem que estar lá nesse ponto, viu, Daiane? Pra ver se realmente o asfalto vai estar pronta, a obra entregue aí à nossa comunidade. Essa e as outras anteriores que o secretário mencionou também nessa entrevista. Reuniu a imprensa, o secretário não gosta muito de dar entrevista, é fato. Mas hoje reuniu a imprensa pra falar, depois, né, de tantos questionamentos, pra dar um parecer. Ó, gente, tá assim, a situação é essa, mas nós vamos cumprir 13 de maio o prazo limite, então, pro Lago Azul. Vamos voltar com esse assunto aí, tá, Daiane? Vamos acompanhar, obrigado, a gente dá uma trégua, né? A gente dá uma trégua, porque agora tem um prazo, até o dia 13 lá, não vamos cobrar por conta dessa resposta do secretário. Então, vamos confiar naquilo que ele acabou de trazer pra gente. Obrigado você que acompanhou tudo e trouxe agora mais detalhes. É o assunto do dia também, pros meus amigos e amigas participarem do nosso Balanço Geral. Sim, pode comentar as reportagens que nós já exibimos aqui, outras que vêm por aí e pode manifestar a sua opinião sobre esses assuntos e outros mais, que você queira, inclusive, que a gente aborde aqui sugestões de pautas de reportagens pelo 991372970. Participe daqui a pouquinho, eu vou mostrar no nosso telão quais são as primeiras mensagens que já estão chegando.